Tecnologias militares mais avançadas e inovadoras YM-5 YM-5 é um veículo de combate robótico não tripulado modificado para aplicações de combate. A alta modularidade do M-5 significa que ele é adequado para diversas aplicações. Sua arquitetura aberta e plana, permite a integração de diferentes cargas úteis para várias situações de combate. O veículo integra uma torre para transportar sistemas de armas. Ele também vem equipado com sistemas de iluminação de alta intensidade. Ele é um dos veículos de esteira dupla mais rápidos do mundo, que pode operar silenciosamente sem causar nenhum ruído. Equipado com várias câmeras, ele tem 360 graus de percepção, e funciona perfeitamente em ambientes com condições desafiadoras. O M-5 também transporta um drone para auxiliar em suas missões. O tanque pode ser equipado com armas e mísseis de médio calibre, além de seu canhão. O tanque foi projetado para operar em todos os tipos de terrenos, incluindo superfícies desérticas, nevadas, montanhosas ou irregulares. O peso do tanque é distribuído uniformemente para suportar o transporte de várias cargas úteis. K-9 Vision Pensando em ajudar os cães que ajudam em várias operações especiais, considerando as necessidades das missões, o sistema K-9 Vision foi desenvolvido. Ele é um sistema multifuncional que facilita a missão de cães e operadores em vários tipos de ambientes. O sistema foi adaptado para atender necessidades especializadas, como, assaltos, detecção de explosivos, rastreamento, pesquisas, intervenções, patrulhas e várias outras situações. Esse capacete misturado com um óculos possui várias engenhocas, como uma câmera frontal e traseira, capaz de filmar em Full HD, e até visão térmica. Um rádio digital, transmissão remota, sistemas de gravação, luzes LED, sensores e protetores para não machucar os cães. Com certeza é um equipamento que ajudará várias unidades especiais. Sarkus Guardian XO O exoesqueleto de corpo inteiro Guardian XO é o primeiro robô industrial movido à bateria do mundo a combinar inteligência humana, instinto e julgamento com o poder, resistência e precisão das máquinas. Definido para transformar a maneira como o trabalho é feito, o Guardian XO aumenta a força do operador sem restringir a liberdade de movimento, para aumentar a produtividade e reduzir drasticamente as lesões. Ele permite que uma única pessoa forneça a produtividade de muitas, capacitando o operador a levantar e manipular com segurança até 90 kg sem fadiga ou esforço, reduzindo significativamente o risco de acidentes de trabalho. O traje robótico pode ser colocado e retirado sem ajuda em menos de 30 segundos. Surpreendente, não? Então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!